É viver tudo o que sofreu, porto de desesperança e lágrima, dor de solidão, reza pros teus orixás. Guarda o toque do tambor, pra saudar tua beleza na volta da razão, pele negra, quente e meigra, teu corpo e o suor, para a dança da alegria e mil asas pra voar, que haverão de vir um dia e que chegue já. Não demore não, hora de humanidade de acordar, continente mais, a canção seria pedir por ti. África, peço dos meus pais, ouço a voz do seu lamento, de bondidão, de escravidão, a vergonha dia a dia. É viver tudo o que sofreu, porto de desesperança e lágrima, dor de solidão, reza pros teus orixás. Guarda o toque do tambor, pra saudar tua beleza na volta da razão, pele negra, quente e meigra, teu corpo e meu suor, para a dança da alegria e mil asas pra voar, que haverão de vir um dia e que chegue já. Não demore não, hora de humanidade de acordar, continente mais, a canção seria pedir por ti. África, peço dos meus pais, ouço a voz do seu lamento, de bondidão, de escravidão, a vergonha dia a dia. África, peço dos meus pais, ouço a voz do seu lamento, de escravidão, de escravidão, de escravidão. É viver tudo o que sofreu, porto de desespero, de escravidão, de escravidão, de escravidão, de escravidão, de escravidão, de escravidão. África, peço dos meus pais, ouço a voz do seu lamento, de escravidão, de escravidão, de escravidão, de escravidão, de escravidão. África, peço dos meus pais, ouço a voz do seu lamento, de escravidão, de escravidão, de escravidão, de escravidão, de escravidão. África, peço dos meus pais, ouço a voz do seu lamento, de escravidão, de escravidão, de escravidão, de escravidão, de escravidão. África, peço dos meus pais, ouço a voz do seu lamento, de escravidão, de escravidão, de escravidão, de escravidão. África, peço dos meus pais.